Bom pessoal, nós estamos aqui agora no stand da Panasonic na CES 2016 e a gente está aqui diante de uma outra novidade bastante interessante que é essa TV que ela tem a tela transparente. Então você vê ali que vão passando as imagens normais, de como se fosse uma TV normal mas de repente ela apaga a tela de certa forma e acaba revelando o que tem no fundo ali ela está na frente de uma estante, então a gente consegue ver alguns objetos ali no fundo tem um disco, tem um vaso, enfim, vários objetos ali na parte de trás e a gente consegue ver o que tem ali graças a esse display transparente que a Panasonic está mostrando aqui. Esse produto, como eu falei anteriormente, é um protótipo, ele não tem previsão de chegar ao mercado a Panasonic não tem nenhuma ideia de quando ele vai ser lançado é algo que provavelmente não vai chegar nem esse ano e há um rumor de mercado aqui que pode demorar até 5 anos para um produto como esse chegar às lojas. Então é mais uma novidade para mostrar o potencial da tecnologia algo que a Panasonic conseguiu desenvolver com esse display aqui. Fiquem ligados aí na nossa cobertura e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.